Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai e flecha certeira e mãe de aciara. Tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem-se amanhã! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta 424. Bom, a pergunta dos irmãos é um pouquinho complicada. Eu simplifiquei a pergunta falando assim, médium e independente? Médium que é independente, que tem a sua mediunidade avançada, que ele consegue já fazer um bom atendimento, consegue fazer. E ele quer ser independente, tocar os trabalhos na casa dele, fazer descarregos na casa dele, fazer descarregos por conta própria e etc, 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 etc. Bom, eu vou responder segundo o meu pensamento, nem segundo a minha doutrina isso. Porque a minha manhinha tem um pensamento diferente do meu e acho que meus filhos também têm um pensamento diferente do meu. Então eu vou falar segundo o meu pensamento. Eu creio assim, por mais que o médium seja já independente, ele tem uma casa para trabalhar. Se ele tem uma casa para trabalhar, ele que recomende as pessoas que queiram se descarregar para ir no terreiro que ele trabalha. É o que eu penso. Isso não é norma, não é regra, é apenas o que eu penso. E se ele tem essa casa, ele que recomende. Olha, eu trabalho no terreiro tal e atende lá. Por que eu estou falando isso? Porque o médium para atender a casa dele, ele tem que ter no mínimo uma tronqueira bem firmada. Tronqueira é a casa de Exu. É a firmeza de Exu, assentamento de Exu. Tem que ter bem firmada. Além disso, ele tem que ter bem firmado também a direita. Não é só firmar o Exu, ele tem que ter bem firmado a direita. E se ele vai atender na casa dele, a casa dele tem que ter um ambiente propício para isso. Um quarto, um quarto só para isso, uma idícula só para isso. Se ele não tem um quarto só para isso, uma idícula só para isso, só para esse tipo de trabalho, é muito mais trabalhoso, porque ele precisa descarregar a casa antes, atender a pessoa e depois que a pessoa vai embora, descarregar a casa depois. Tem que descarregar. Mas isso é o meu pensamento. Então, eu não sou contra o grau de mediunidade dos filhos quando eles avançam. Mas eu tenho esse pensamento. Eu falo, olha, se você quer atender pessoas fora, então monte um terreiro, abra um terreiro, eu te ajudo. Eu te ajudo, vou te indicar. Ah, eu tenho diversos filhos de santo que tem terreiro aberto. Eu nunca fui contra um filho de santo abrir terreiro. Nunca fui. Mas eu sou contra, sim, a esses atendimentos em casa sem avisar. Porque uma outra coisa que eu acho horrível também é o filho de santo ficar desviando assistentes da casa que ele frequenta para ele fazer um atendimento próprio dele. Vou dar um exemplo. Vai lá o assistente trabalhar na casa, tomar um passe na casa, passa com o guia dele, aí depois, no intervalinho ali, ele aborda, olha, eu faço atendimento lá em casa também. Isso é falta de ética, isso é falta de respeito. Isso é falta de ética para com a casa, falta de respeito para com a casa que acolhe ele. Além do que, nós temos que entender uma coisa. Será que os guias espirituais estão predispostos também a ajudar esse filho nesse descarrego, a ajudar em tudo isso? E se ele é filho de santo da casa, ele tem que entender que ele segue uma doutrina, que ele segue umas normas. Eu não sou contra, não sou mesmo, mas acontece às vezes um filho de santo ou outro, fala, pai, vou atender uma pessoa, vou benzer uma pessoa em casa, tal, que está acontecendo isso, 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 isso. Filho, vai com Deus, atende mesmo, benze mesmo, eu estou firmando para você agora. Eu não sou contra. Agora, o médium tem que ter bom senso. Ele tem que ter bom senso. Não é todo o trabalho que eu posso realizar na minha casa. Não é todo o trabalho que eu posso fazer na minha casa. E para fazer trabalhos em casa, existe, existe algumas normas, existem alguns preparos. Será que nós estamos preparados para fazer todos esses trabalhos? Será que nós estamos preparados para fazer todos esses preparativos? Daí uma coisa que vale a pena pensar. Eu não sou contra médios que querem ser independentes, mas sou contra as atitudes que eles tomam na casa. Principalmente quando eles falam, quando eles abordam assistentes da casa, desviando para casa, porque isso é para a casa deles, né? Isso é falta de ética, é falta de respeito, é falta de hombridade. Isso para mim é falta de ética. Já começa errado, né? Já começa errado na realidade. Tá bom? Bom, tá aí. Me fundamenta 424. Abraço!